29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí galerinha, estamos aqui em Morro de São Paulo, alugamos uma lancha particular, eu e o gordo do velho da lancha, cabeça branca, vamos fazer um passeio diferente aí. O brabo aqui é que não tem carro, gente, porque em Morro de São Paulo você fica andando de a pé, então você já faz um cardio e depois vai beber as garrafas de absolutismo. Sobrou-te, gente. Sobrou-te, gente. . 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 Isso aí, então, vamos jogar. E aí, galera, se liga no skate, olha os peixinhos, velho, cheguei perto aqui, eles entram pra dentro ali, olha lá, tá vendo, tipo uma beinha, peixinho bonitinho. Isso eu acho mais. Que lugar bonito, velho. É, né, alugou essa lancha aqui, olha, é lugar maior, mas não tinha, né, alugou uma chila assim, tira que era lá. A fome ainda deixou para a última hora, não tinha, na verdade um amigo nosso ia ir com nós, nós tínhamos três amigos, e a esposa dele não estava passando meio mal, eu não quis vir, mas deu pra trás na lancha grande, choveu lá na frente. Quando você joga o novo, né, no pescoço da manhã, olha aí. Tá vendo, Felipe, eu falei com você que estava gordo, você estava perdendo o peso pra lá, olha. Era o Felipe, eu tenho aí, velho. O Felipe, vem cá ajudar nós aqui. E você é o nosso gerente turístico, onde a gente está? Boi peba. Eu não entendi o que ele pagou. Boi peba, como é que é? Boi peba. Boi peba. Paramos aqui pra mostrar. O gelo, o gelo. O gelo, gente, o gelo. Você tem que comprar dois sacos de gelo, pega aí o dinheiro aí, olha. Onde tem o gelo? O dinheiro aonde? Aí, olha, na minha capinha. Você soca esse trem aqui, com esse trem. Minha capinha do celular, olha aí. Aqui, Felipe, busca para nós lá, que os caras vão atender você mais rápido, olha. É claro. Busca o gelo lá, que a gente vai indo pra lancha. Pede dois sacos de gelo pra nós, olha. Dois sacos de gelo. É, aí o Felipão, olha aí, olha. Ô, meu, homem é estourado isso aqui, no pegador das menininhas. Olha que tanto de lancha. Eita, desgrava. Olha o Chuck Norris aí, ó. Hã? Vamos se jogar? Agora a gente vai botar de 200, viu? Ó. Ô, Chuck Norris, como é que é o nome do Rio aqui? Vamos ver o... Hã? Rio do Inferno. Rio do Inferno. Rio da minha mulher? Nossa, e a música do Verdade Secreta. Agora vai matar o marido mesmo. É, a música é oficial. A música é a copilhão. É a hora de matar o marido. Rio do... Da minha mulher. Mãe da calopsita. E aí, e o absoluto dela, velho? Como é que ela tá? Ué, a chata tá acabando. Não, eu vou passar pra queijinho ali, porque... Acho que não vai dar nada. Fora a cerveja, né? Bebe o oligoro, velho. Eu só 10. Que bebe, meu. Que é V6. Um V6 e um V8 biturbo. Olha o cheio d'água, que é diferente, velho. Rio, né? Não, eu copo o PH, me deu o PH GFM002 da loja. Não é o PH vídeo, não. Me deu de presente. Bem louco. Ah, eu tô maluco. Ah, o moleque tá muito doido. Completamente. Vamos beber camada de fesas. Que louco, que me deu. Gente, que duro. Cairu tem um lugarzinho, porque tem um lugar pra vocês quiserem fazer um desistir. Alguma coisa, uma chucuracinha lá, velho lá. Porque depois de lá, a gente vai se ficar bom, vamos lá. Aí, sei lá, até bom, é mais ou menos de 50 minutos. É, sim. Aí não tem lugar pra desistir, senão. Liboro, eu tenho que te perguntar, você consegue deixar a gente lá na toca? Deixa. Você lá no... Não cai. No terminal. Pode ser, não cai. A gente não cai e não solta. Pronto, deixa você lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui é mais perto pra nós. Aqui é onde, senhor louco? Não? Cadaveira. Cadaveira. E esse aqui é o Felipe, ó. Esse aqui é o Felipe. Esse aqui é o barril dobrado. Barril dobrado? Oi? Não, é a próxima parada. A gente vai lá pela estrutura com toalhete, com dúvidas. É lá que a gente vai rezar, né? É. Pedir perdão às merdas que nós fizemos há meia hora atrás. Pode. Hã? Próximo lugar, o lugar que vai pra rezar, pra pedir perdão às merdas que nós fizemos há meia hora atrás. É a próxima parada. Qual foi? O brigando cara do queijo? Hã? Só do cara do queijo? Hã? Só essa? É. Essa não tá de boa, então. Briguei com muita gente? Bastante. Normal, né? Xinguei o povo tudo? Por causa. Isso só porque tudo só tá errado, né? Você pede uma carne, a carne não tem. Você pede peixe, peixe não tem. Você pede um frango, o frango não tem. Aí, o do lado pede, tem. Eu não sei quem o povo tá comigo, não. Contra eu. Aí. Acabei de falar do povo, derrubei o copo de mim. Vai passar na próxima lá, pra rezar um cadinho. Como é que era o nome aí da cidade? Deixa eu te contar. Cairibe? Vai aqui pra mim. A hora que você falou assim, eu sou a avó aqui em cima, eu falei, ué, não pode que não, ué, você vai ficar, ué, você quer ué? Tô tentando ajudar a mulher, o que que a mulher faz comigo? Te agride. Me agride, você tá dando bobeira, eu não quero ficar aqui não. É o que? É a clã da igreja ali, ó. Aí, ó, amém. Amém. Salva nóis. O boneco tá muito doido. Ei, ei, ei. Tchurururururú. Tchururururú, poró, poró. Tchurururú, poró, 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 por Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.